Por exemplo, em televisão, dada a quantidade de cenas, às vezes tu recebes uma planificação e toda a gente começa a passar texto de uma cena e tu percebes que estudaste todas menos aquela. E falas imenso. Quando alguém começou a trabalhar há muito pouco tempo, ainda tem menos experiência, isso atrofia, não é? Mas com o passar do tempo, e hoje em dia, isso não me atrofia, peço de facto 5 minutos, depois peço aos meus colegas para fazer uma... passar duas, três ou quatro vezes, e normalmente a cena acaba por sair-se que era melhor do que outras. É estar focado sempre exatamente no segundo a seguir. Mas de uma forma geral, a branca, felizmente, não tem acontecido. Só no cabelo. De uma forma geral, aquela que mantenho ainda é que tenho que fazer mais ou menos a mesma rotina. Tipo assim, não, não, mas eu tenho que ir ao camarim antes de cumprimentar alguém. Sei lá, e lavo os dentes neste elevatório, não posso... Mas olha, anda aqui, estamos aqui a conversar. Não posso lavar os dentes aí, tenho que ser ali. Mas tinha uma absurda, que essa já a perdi, felizmente. Como no primeiro espetáculo, a primeira vez que subi a um palco foi no teatro aberto, e depois na estreia alguém disse, olha ali. E abrimos assim um bocadinho, eu vi, e alguém na primeira fila tinha a perna traçada, eu tinha assim o pé, e o meu olhar foi logo para uma sola de um sapato. E o espetáculo correu bem. Então, a partir desse dia, eu tinha que ver a sola de um sapato. Ou no mínimo um sapato. Essa designação de figura pública é uma coisa da qual eu não gosto muito, porque faz-me sempre sentir um banco público, um candeeiro de rua público. Acho que tenho de ter uma... Eu, ou quem é conhecido do público, eu normalmente nunca digo que sou uma figura pública, digo sempre pessoas conhecidas do público, sou uma pessoa conhecida do público, por isso, porque não permite, não dá essa liberdade às pessoas de uso, das pessoas chegarem, anda cá, és uma figura pública, és público, vou-te tocar, vou-te acarregar. Não dá isso, não dá. Faz. Tenho um amigo meu que é bonito e já me disse que já perdeu o papel por causa disso. No nosso caso, é nós... Isso tem-nos custado algumas discussões e gasto energia também, mas é nós dizermos aquilo que achamos. Há um confronto e depois aí as coisas são conversadas, são dissecadas e eu acho que isso ajuda a que o entendimento, a que haja um maior entendimento, acredito que isso contribua para... Quer dizer, ou arrebenta com a relação ou contribui para a durabilidade, para a duração da relação. Quando é que isto acaba? Abertura